Fala, vereador Rogerinho. Senhor Presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, amigos presentes, boa noite. Senhor Presidente, e caros colegas vereadores, hoje tenho o prazer de subir a esta tribuna para trazer a sua notícia ao Bicarei para a nossa cidade e nossos munícipes. Senhor Presidente, chegou ao meu conhecimento por meio da assessoria do deputado federal Alexandre Santos a notícia de que finalmente saiu a licitação para a conclusão da ponte que lê os bairros Prigorico Caruas aos bairros Aeroporto Matador. Licitação esta totalizada em R$ 3.601.394,33. A liberação desse recurso de mais de R$ 15 milhões e a conclusão dessa obra só foi possível graças ao esforço conjunto dos deputados federais Alexandre Santos e Washington Reis, que vêm lutando e se esforçando junto ao vice-governador Pezão para a conclusão da maior obra estrutural de nossa cidade. Senhores vereadores, é com muita felicidade que venho hoje a esta tribuna dar essa notícia, pois, como todos sabem, essa obra foi realizada pelo saudoso prefeito Claudão e teve a participação e a parceria dos deputados federais Alexandre Santos e Washington Reis, que muitos se esforçaram para alocar recursos junto ao governo do Estado para a realização dessa tão importante obra. E ao mesmo tempo, integra nossa cidade, aproxima os extremos, dá maior mobilidade e ajuda a diminuir o trânsito em nossa cidade. A construção dessa ponte, meus caros colegas, é uma prova de ousadia que permeava o espírito empreendedor do nosso saudoso Claudão, homem que, por todas as vezes que passou pelo executivo municipal, deixou sempre a sua marca. A marca de realizador das obras impossíveis. O saudoso prefeito Claudão nos deixou esse legado, mostrou que, mesmo na velhice, nos dias dos seus 90 anos, era o homem à frente de seu tempo, o homem que tinha projetos dosados e, acima de tudo, tinha sonhos para a nossa cidade. É impossível, senhor presidente, andar pela cidade de Itaperulha e não ver uma marca do Claudão, seja na construção do Cristo Redentor, da ponte do Claudão, da avenida Cardoso Moreira, do nosso calçamento, do nosso calçadão, dos calçamentos de retiro do Mouraé, da pavimentação do Recomendador Melanço e uma infinidade de obras. Tive orgulho de conviver com ele e o maior orgulho de ter sido seu corregionário e apoiador. E pude aprender algumas coisas com ele, entre elas, lutar por uma cidade com muita pergunta próspera e moderna. Gostaria de cumprimentar também o ex-prefeito Fernando Paulada que lutou para construir a primeira etapa desta obra, um fato notável, apesar do curto espaço de tempo em que esteve à frente da prefeitura. Por fim, senhor presidente, gostaria de hoje também cumprimentar o ex-prefeito, do senhor deputado Alexandre Santos, que completa mais um ano de vida, na data de hoje, 4 de setembro, e encaminhar uma moção de aplausos e felicitações a esse novo deputado que tem muito a ajudar com o Perú. Nunca tem mais lembrar, senhor presidente, que foi por atuação e iniciativa do deputado Alexandre Santos que a lei da obra da ponte, hoje temos a UPA, e o impulsionamento em nossa cidade. Temos já, em execução, a obra da CETAES, obra de R$ 83 milhões, maior obra de investimento no interior do Estado do Rio. O calçamento de diversas ruas, por meio do programa Asfalto da Porta, dos tanques de leite entregas produtores rurais, e de mais de R$ 1,8 bilhão de emendas individuais no orçamento geral da União. Senhor presidente e demais vereadores, repito, muito feliz venha a esta tribuna dar essa notícia ao povo de Itaperú e aos meus pais. E saudar esses três homens, Claudão Alexandre Santos e Washington Reis, que fizeram e fazem história em nosso município, mostrando-nos que é possível realizar grandes feitos, quando se tem ousadia, projeto e, acima de tudo, sonhos. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, boa noite a todos. Senhores, eu gostaria de fazer aqui, é, é um desejo, um anseio lá do nosso lugar lá, do nosso povo lá de Raposo, é um ônibus escolar, e já tem mais uma semana que o prefeito mandou um ônibus, semi-novo lá para Raposo, e eu gostaria de agradecer o nosso prefeito, Paulo Marques, é, Alfredo Paulo Marques Rodrigues. Eu gostaria também, de fazer aqui, a água, ele mandou já, fazer o orçamento, e vai, já vai ser realizado, por um poço lá na poça, até esse ano. Valor de 14 mil e alguma coisa. Temos que agradecer. a ambulância, já está para chegar, isso é importante. A escola municipal, a escola municipal, em breve, se Deus quiser, vai sair também, já tem projeto, já mandou fazer o projeto, já tem, já está fazendo o projeto mesmo. Calçamento das ruas, já está determinado lá, que vai sair também do FACO, do Programa de Aceleração do Crescimento, na Rua Itamar, Bato de França, Fúbio de Sabaxim, Seu Vino, Bato de França, Antônio Bichara, Rua da Torre, Rua das Ordenças. Olha só. Então, quer dizer que o novo prefeito, está, está contribuindo, em breve, se Deus quiser, vai escolar a realidade disso tudo. Eu, eu, não me entendi, acho que é necessário também, se a rua, emércio, Mazoc, a Avenida Soledade, Antônio de Palmeiras, José Vasco França, José Fosal, que ele está no Mazoc, e Tiago Rocha, tem de grande necessidade também, e toda a rua, lá do Buraco Quente, que dá 1.400 metros. É uma luta, mas a luta não é fácil, mas precisa de boa urgência. Então, obrigado, gente. Sr. Presidente, colegas e vereadores, senhoras e senhores presentes, boa noite, sejam todos bem-vindos. Quero cumprimentar o nosso grande amigo, motorese da casa, que é o Cícero. Em nome do Cícero, cumprimento todos os funcionários desta casa. Sr. Presidente, quero fazer uma indicação ao secretário do Trânsito. Eu fui parado pelo morador do bairro Light, e a pessoa que vai estar dormindo, quando escuta o barulho de uma praia, ela já fica preocupada, já sabe que é um acidente, que está acontecendo ali num trevo, próximo ao mercado Formigão, na rua Frank-Rosenthal. É um trevo ali, que fica aproximadamente ali, perto do Formigão, a Boixá, e que já aconteceu vários acidentes, e a pessoa até falou também, que a V. Exª também já está ciente desses problemas ali. Então, junto com a V. Exª, queria assinar um requerimento ao secretário do Trânsito, que possa ali colocar umas placas de pára, para todo mundo, passa direto, ninguém sabe quem é o centro, porque não tem sinalização no mundo. E também, Sr. Presidente, quero reiterar uma indicação também do trevo Caminhosa. E o trevo ali, ela está sendo tomada, que é trevo ali, só por Deus mesmo, porque não aconteceu a tragédia ainda, porque Deus está iluminando todo mundo naquele momento ali, um passo, um segundo antes ou depois. Ele fica ali perto da trocaria Rodelo, que vai para o Guarantá, que vai para o Caminhosa, e vai para o Judiciário, ou vem para o centro. Ali tem que se fazer, Sr. Presidente, com urgência, pedir a P. Exª a todos os colaboradores que assinam comigo essa indicação, e senão ali vai acontecer do que o Diva está visando aqui uma tragédia também, a respeito disso. Outra indicação, Sr. Presidente, alguns moradores do bairro inteiro, queria pedir o operador Lala, e o Xi, o Francisco do Sáquio Presidente, mas também faz parte do outro lado ali, e o João Neto. Ali, vereador, a gente lutar sobre a renda que volte à construção daquela escola, que fica ali, o colégio principalizado, o sítio São Benedito, o bairro inteiro, a obra que parou, e os alunos têm uma escola, hoje, uma sala, Sáquio Presidente, que a escola está coteirada, correndo risco para que as crianças, diz, tem fio solto, lá de energia, e está parada a obra com o senhor prefeito, fazer uma indicação ao prefeito, e a secretária de educação, que retorne essas obras, quando que eu aconteça uma tragédia, com aquelas crianças ali, está o vereador Lala? Quero que a V. Exª, eu sei que o senhor também luta, muito para o bairro inteiro, não só para o inteiro, mas para o bairro, o herói, a Peruna toda, para a gente fazer junto aí, com o Xi, o senhor, essa indicação. E também queria parabenizar o Lala, a respeito dessa moção de aplausos, eu sou o Perturbo, realmente Perturbo, ser uma pessoa diferente, é um amigo, é um grande profissional, não sou radialista também, é um profissional também, com a televisão do canal 21, não é? Você viu? Acaba? Tem 20 da Peruna. Tem 20 da Peruna. Parabéns pelo trabalho do senhor, Deus que eu te abençoe, essa pessoa, não é igual a que o senhor é. Eu me faço questão gradualmente, não sou eu, como todos os vereadores, essa moção de Vossa Excelência. E queria mandar um abraço ao presidente, que é um ouvinte da rádio do Perturbo, um senhor, que foi criado perto da casa de lá, lá do bairro São Mateus, o senhor Belindo, ele ouve todas as nossas reuniões, então, em nome dessa casa, queria mandar um abraço ao senhor Belindo, flamenguista, hoje com certeza, o dia por dia está ouvindo o senhor Radinho. Eu estou sofrindo. Flamenguista. E também, o outro ouvinte também, dos nossos autores do programa, da rádio também, é o Getúlio da Leontino, esse é o Tricolor, é do Caxiú, do Flamengo. Então, uma boa tarde para todos vocês, a todos os ouvintes da rádio aí, a todos os ouvintes que estão vendo lá. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui uma indicação, solicitada à secretária de obras, um melhoramento na rua, um saibamento, porque no momento, me parece, e asfalto, e o calçamento, vai ser um pouco difícil, mas vai melhorar. o nosso amigo, o Roberto, da época, que foi até que ele mandaria do nosso partido, um grande amigo, me pediu que fizer essa solicitação, é a rua Pereira, Júlia Pereira Rodrigues. Essa rua começa na, em frente à chácara, Boca Louca, até a garagem da época, Turismo, aqui no Vale do Sol. no Rio, Claudio, recentemente passamos nessa rua, Júlia Pereira Rodrigues. A rua está intransitada, mas ele, com o rosto, para, para a chácara, eu mostro os poucos, uma cratera imensa na rua, não é, Boleiro? A sua região ali. Só para ficar arrumando, na rua ali, é a rua Manuela Constança, a Vila Rodrigues, que é essa, não é a história, não é tempo não. A rua que está indicando, que passei, é a rua Manuela Constança, é na esquina da, empresa do Vale do Sol. Mas ele é um pouco que Júlia Pereira Rodrigues. Enfim, o ponto comercial dele, é na esquina da rua, Júlia Rodrigues, com a Manuela Constança. Põe a rua rua, então, está todas as duas ruas transitadas. Rua Manuela Constança, Manuela Constança, e rua Júlia Pereira Rodrigues. Vereadora, não quero buscar, me interesse tudo. Põe então as duas ruas, porque está realmente transitado lá para o Vale do Acosta. Está certo, beleza. E também solicitar, senhor presidente, do debut, dois quebra-bolas na rua, caro Itacão, no bairro Carumas. Aquela rua ali, realmente está muito perigosa. É a rua que dá acesso a São José do Bar, com movimento muito grande, e ali, com a igreja evangélica, logo no finalzinho da rua, para o Bar, que o movimento é muito grande, que os carros passam ali, mesmo acelerado, e pode até causar um acidente muito grave. Também, senhor presidente, eu gostaria de fazer um pedido ao senhor Carabarra, do senhor Carabarra, da igreja Santa Lúcia, eu tenho a possibilidade, se há realmente condições de colocar ônibus na parte alta do bairro Viteiro, do morro da, só dois morros do bairro Viteiro. A comunidade ali me solicitou esse pedido e eu estou enviando ao senhor Carabarra, para ter a possibilidade, da mesma forma que tem aqui na parte alta do centro, o morro Viteiro é um morro muito alto, aquele morro ali da torre, e o morro, né, ali por cima do bairro do antigo mercado de Terói, e a possibilidade, senhor presidente, de colocar ali dois ônibus para circular naquela região. Só isso, muito obrigado.